Olá, que tal mudar um hábito para ter uma vida mais saudável? A Unimed BH tem uma novidade para ajudar você. É o Circuito Mude um Hábito, uma plataforma online gratuita com atividades diárias, aulas de yoga, circuito funcional, dança e bike, perfeita para quem ama desafios. Tudo isso, gente, com um super time de professores. E a cada atividade concluída, você ganha pontos e ainda pode conquistar prêmios. O Circuito Mude um Hábito é para todo mundo, para clientes Unimed BH e também para quem ainda não é cliente. Para participar é só acessar www.circuitomudeumhabito.com.br e fazer a sua inscrição. Bem, eu já estou pronto com a minha camiseta do Mude um Hábito e já escolhi a minha modalidade. Bora nessa? Eu já terminei a minha série de A, garantei meus pontos agora. Deixo aqui o meu convite, junto com a Unimed BH, para você me dar um hábito hoje mesmo. Circuito Mude um Hábito, a qualquer hora, em qualquer lugar. Acesse www.circuitomudeumhabito.com.br Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto